O Ministério Interior no Secretário do Estado de Proteção Civil sensibiliza a lei número Sanolores em Rua para a região Rua Nulo para membros de Proteção Civil no Autoridade Local Cira e no Município de Ainaro. Reportagem completa, Basti Noronha. O Ministério Interior no Secretário do Estado de Proteção Civil sensibiliza a lei de Proteção Civil no Sanolores em Rua para a região Rua Nulo para a generalidade de competência na coordenação política de Proteção Civil para membros de Proteção Civil no município de Ainaro no Autoridade Local Cira. Diretor-geral de Proteção Civil, Ismael da Costa Bavo, até tem sensibilização a lei número 12. em чисlo 2020 vai se estabilizar a proteção civil e a lei número 16. A lei de Presidente da República se aprova a lei de Proteção Civil no tomarão. Em termos decisão a lei de Defesa Nacional, a lei de proteção civil. A declaração altera que a meninidade não concidência. A declaração altera que a meninidade não concidência. Entretanto, a sensibilização não é do plano, se relávamos no município de San Olores e Rua. Na região, em Cláudio Cusi. O cenário, Basti Noronha, NIA. Reportagem.